E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Alex Farias, organizador da Estatuação Maceió e presença da Associação do Estatuação de Estatuação da Lagoas. Gostaria de convidar vocês para participar do primeiro convenção da tatuagem do Piauí, a Tatuarte Teresina, que vai acontecer agora nos dias 22 e 23 de novembro. Falei presente lá para acompanhar o mesmo júri e conto a presença de todos vocês para prestigiar esse meu evento. Valeu galera!